A mineradora está em plena produção. O nióbio extraído aqui é vendido para mais de 50 países, fator que colocou a mineradora como a segunda maior indústria exportadora de Minas Gerais. A empresa comercializou no exterior o equivalente a quase 1 bilhão e meio de dólares entre janeiro e novembro deste ano. Avanço de 79% em comparação com 2009. O minério apresenta propriedades muito valorizadas, como resistência à corrosão e a altas temperaturas. Matéria-prima essencial para a indústria, principalmente para a fabricação aeroespacial e produção de armamentos. Ele entra na composição de aços e com um pequeno percentual do nióbio, esse aço torna-se muito resistente, tanto ao impacto quanto à temperatura. Por isso que ele é largamente utilizado nas indústrias, nos países mais avançados, indústrias de ponta, vamos dizer assim. Esqueleto, pare! Tarde demais, idiotas! Agora vocês têm que escolher salvar o castelo de Grayskull ou tentar salvar esta mulher da ilha do Dragossauro! Ha 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 ha! Tarde demais, idiotas! 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 Obrigado.